Música Representando a Academia ICT Y-Tai Mateus Partiz Música E o seu aniversário do quadro vermelho Representando a Academia ICT Y-Tai Estou a ser puro! A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou escorregando agora É um toque que o Douglas acaba acertando nele Que acaba levando ele pra lona Tendo agora um diretaço agora o Douglas Vai mirando a região da linha de cintura ali do Matheus Olha lá, ó Mais uma vez a linha de cintura tentou em cima agora Vem com boas joelhadas agora o Douglas Se fecha o Matheus Clicha o seu adversário E os dois foram pra lona A luta tá boa, hein, senhoras e senhores A luta tá boa Vem com chute agora Fica na guarda do Douglas Vem com aproximação agora o Douglas Uma combinação de cruzado Chute pra costela Entrou joelhada mais uma vez Tenta cotovelada agora o Matheus Rapaz do céu Quando os meninos resolvem botar ritmo no negócio Fica complicado Passa a mão pra cá Pé pra lá Que se acerta, meu amigo Pode complicar a vida de um dos atletas ali em cima do ringue Tá aí É fim de round Fim de round, tá aí Ainda bem que os atletas ouviram o gongo Vamos lá, senhoras e senhores Para o terceiro decisivo round Matheus versus Douglas Matheus Com os shorts azul e branco E o Douglas com os shorts preto Tenta aproximar com o Diab agora Faz uma boa Ótima joelhada do Douglas A joelhada entrou na região da linha de cintura do Matheus Matheus tá com a região da linha de cintura bem preparada ali Viu meu amigo Porque ele já recebeu alguns golpes ali Olha lá Vem abatendo em cima Batendo embaixo o Douglas Uau 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 Pro centro do ringue Matheus vem reagindo agora Cruzado de direita e de esquerda Rapaz, quase que entra agora uma joelhada do Douglas No rosto do Matheus Ia ser bonito de ver, hein Ótimo golpe na região da linha de cintura Vai fazendo boa aproximação ali o Douglas Vem colocando as costas do seu adversário ali no corner Os dois no chão Mais uma vez Tem que levantar ali o Matheus Minha nossa Tem um pisão frontal voador ali Agora o Matheus É no golpe do tudo ou nada, né Os atletas um pouco mais cansados no centro do ringue Daqui a pouco chegaremos ao final de mais este combate Bom chute do Matheus Agora Segura a perna dele e joga ali longe o Douglas O Matheus é meio acrobático, né Na sua luta Agora foi a vez Do Douglas ir pra lona, meu amigo De ele escorregar e cair É fim de round É fim de luta O que vale é isso aí, ó O que fica é a alegria dos dois atletas Em terem proporcionado um show pra galera Valeu, pessoal Valeu para os dois atletas Muito bacana Tem até drone aqui Tem até drone no STR Fight Daqui a pouco a gente volta com o resultado Do vencedor do combate Do Douglas Rookis Boa Vai, 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 vai Vem me volta, vem me volta Pra ela nos cor, sabe que não vou meu pé Se não dá pra ela, ela me encove Eu vou morrer no meu compresso Vamos lá, juntar, chope em tu moto Ela tá molendo nos clientes Ó, gente, veste, que mano vai Gente, tá f***ando na résea Vem, vem, vem me volta Pra ela nos cor, sabe que não vou meu pé Vem, vem, vem